Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora e esse canal é Minha Família na Irlanda. Hoje eu quero trazer um assunto que não tem muito a ver com o tema do canal, que seria a vida aqui em famílias, atividades. Eu gostaria de falar sobre uma pergunta que alguém já me fez há um tempo atrás e que agora eu vi muito, muito frequentemente nos grupos aqui da Irlanda, que seria, Débora, a que idade as pessoas se acham velhas aí? Será que eu tô velha pra recomeçar a minha vida na Irlanda? Ah, eu tenho 40 anos e tenho medo de recomeçar. Gente, antes de tudo, isso não é uma propaganda pra vir pra cá, isso não é uma propaganda sobre a idade ou falar sobre essas coisas. Eu quero falar da minha experiência. Pra quem não sabe, eu tô com 41, vou fazer com 42, mesmo com essa carinha de 50, desculpa, e de 60 anos. Eu morei na França 21 anos antes de vir pra Irlanda. Eu saí do Brasil com apenas 18 anos. Então, eu sou brasileira, tá? De cultura, de nacionalidade. Porém, eu vivo na Europa há muito tempo, então eu consigo entender o ponto de vista do brasileiro que se questiona sobre isso, né? Que se chama de ageísmo ou agismo, eu não sei muito. A questão da idade, a faixa etária. E eu entendo também a cultura do lado europeu, gente. Eu moro aqui há mais de 23 anos agora, né? Então, eu posso falar uma coisa. Se você se preocupa com a sua idade aqui, ela vai ter bem menos importância que no Brasil, tá bom? Então, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Eu vou falar sobre algumas diferenças que tem. Se isso puder te ajudar e você me ajudar também, dando um like e deixando um comentário no canal. Se você gosta desse tipo de assunto, pergunte aí alguma coisa, que assim eu faço algum vídeo em função e a gente continua conversando sobre isso. Antes de tudo, eu me mudei pra cá com 39 anos, nas vésperas dos 40s. E em nenhum momento eu pensei na minha idade, tá bom? A primeira coisa que eu pensei, quando eu vou me mudar pra Irlanda, a gente se mudou em dois meses apenas, foi muito rápido, né? Eu me pensei assim, poxa, vou ter que recomeçar, aprender uma outra língua, outra cultura, tudo de novo, e eu já tinha meu trabalho estável, eu já tinha meu contrato de trabalho, que era a vida, se eu quisesse. Então, foi essa a questão, né? Mas, eu vou te falar de antemão. Na Irlanda não tem tanto problema com a idade quanto teria no Brasil. As três coisas que você vai precisar pensar antes de tudo é, se você tá disposto a trabalhar ou se você tem uma profissão que vale a pena você vir pra cá, né? Porque aí você vai estar competindo com todo mundo. Não é questão de velho, de novo, não. Você vai estar competindo com todo mundo aqui. Se você tem a documentação adequada pra trabalhar aqui, porque senão você, mais uma vez, vai estar competindo com todo mundo que tá lá embaixo. Que começa de baixo, tá bom? Então, você tem que pensar nesse segundo critério. Você tá disponível a meter a mão na massa e trabalhar como todo mundo? E outra coisa, gente, o que é mais importante. Você tem o inglês? Você tem alguma experiência já morando fora? Se você já tem isso, vai te ajudar muito. Vai ser um plus, tá bom? Se você não tem, você vai estar ali competindo com as crianças, gente, de 18 anos, de 25, de 60 anos. Vai pouco importar a sua idade. Sabendo que na Europa as coisas são muito definidas, tá? A maioria dos países europeus, eles estão naquela questão. Estuda até uma certa idade. Trabalha, divide, conta com os amigos, faz aqueles mochilãos, faz todas aquelas experiências até uma certa idade. Namora, namora sério, casa e tem filhos. Então, gente, quando a gente vai na escola ali, que a gente vai na cidade, às vezes você tem pessoas de 50 anos com filho pequeno. Por quê? Porque a pessoa, ela não tá ali se preocupando em já arrumar alguém, fazer a vida, como a gente faz muito no Brasil. A gente atropela muitas vezes por falta de opção, né? Começa a estudar, depois vai pra trabalhar, tem filho, casa, depois volta a estudar tudo de novo. Aqui, isso é muito raro. As pessoas fazem muito por etapa. Porém, elas não se preocupam com a idade dos outros. Na maioria das vezes, os currículos nem tem data de nascimento ali. Você não coloca muitas informações sobre você. Você coloca sua especialização e você só vai falar sobre você ali na entrevista de emprego. Então, o que vai ser importantíssimo nesse momento, vai ser que você tenha as mesmas qualidades que as outras pessoas, sendo elas de 20 anos a 60 anos, né? Eu conheço pessoas que chegaram aqui, já são avós e, portanto, estão trabalhando lá no pesado, na construção civil, na pintura. Você tá com essa disposição? Porque é a mesma coisa pra todo mundo. Ele não vai te falar assim, ah, então já que você é mais velho, você faz menos horas. Ou você é mais novo, você... não. É assim, tá querendo trabalhar? Então, vamos lá. Você sabe fazer esse trabalho? Vamos lá. Sabendo que atualmente a crise de acomodação na Irlanda tá muito complicada, você vai ter que passar pelo mesmo processo que todo mundo. Quer dizer, arrumar uma vaga pra dividir quarto, pra depois ali procurar um lugar melhor. Às vezes, dividir quarto com várias pessoas. Você está afim de passar por todo esse processo? Você consegue? Você se adapta? Então, com certeza, você vai se dar muito, muito bem. Débora, as pessoas se preocupam muito com a aparência? Não. Você está me vendo vestida agora pra uma festa, então aquela coisa bem senhora. Mas, geralmente, os irlandeses não se preocupam nada com a aparência. Bem pouco. Bem pouco, tá? Eles não se olham nos olhos, eles não observam as pessoas. Eles não viram pra olhar as pessoas quando as pessoas passam. Isso é muito cultural dos latinos. Aqui na Irlanda, as pessoas se preocupam pouco com a aparência. Isso quer dizer que eles não vão te julgar tanto pelo seu físico, mas pelas suas capacidades e pelas suas qualidades. Se você tem uma experiência no ramo que você vai procurar o trabalho, vai ser um plus. Tá bom? Então, é bem importante falar isso. Eu, por exemplo, quando eu arrumei o meu primeiro emprego aqui, a nenhum momento a pessoa me perguntou a minha idade. Ele perguntou, você consegue fazer esse trabalho? Você aguenta esse trabalho? Eu fiz o teste, passei um dia e no final ele perguntou, você acha que é fácil ou acha que é difícil? Falei, é fácil, porém eu tenho que entender como é que funciona o processo e pronto. Para os outros trabalhos é a mesma coisa. Ninguém me perguntou, você tem 40 anos, tem 41 anos, você aguenta limpar banheiro? Você aguenta carregar coisas? Não, ninguém te pergunta isso, gente. Então, não se preocupe se essa questão da idade... Eu fiquei impressionada, e esse é um assunto que eu quero falar agora, ou recomeçar, a partir de que idade, se tem alguns critérios ou não, talvez em outros países vão ter, aqui eu acredito que não tem esses critérios, simplesmente porque eu vi uma pergunta num grupo de Facebook, onde uma brasileira perguntava, eu tô com 35 anos, estou com medo, estou me achando velha para recomeçar uma nova vida na Irlanda. Gente, 35 anos aqui é muito novo, 35 anos as pessoas estão começando a ter filhos, tem filho pequeno, eles estudaram, encontraram alguém para se relacionar se tiveram sorte, aí vão fazer todo aquele processo de namorar, conhecer as famílias, vão ali investir na carreira, então eles vão ter filho depois dos 30, 35, 40 anos, a mulher está com filho pequeno, né? Mas não é por isso que eles estão lá fazendo fila para pessoas que têm certa idade, viu? Aqui não tem essas preferências todas, você deixa por educação, mas você não vê muito aqueles painéis de preferência para pessoas idosas, 60 anos aqui não é idoso, tá? 60 anos aqui, a pessoa está cortando a grama dele pela manhã, de tarde ele está jogando golfe e à noite ele está no bar com os amigos. Você vê pessoas aqui, senhoras idosíssimas, que eu falo assim, idosos é 90, tá? Dirigindo, dirigindo carro novo, tendo vida social, fazendo pintura nas casas, nos quintais. Então, essa questão da idade aqui, gente, ela é muito, é muito, é diferente, né? As pessoas falam, ah, porque os irlandeses não se cuidam, vida, eles não se preocupam muito com a aparência deles, né? Porém, eu estou vendo as pessoas vivendo aqui muito mais tempo e muito mais saudável. Você vai na cidade, eles estão lá tudo tortinho, mas estão fazendo as compras deles, não estão com assistente, estão lá sendo independentes, pagando as contas, indo no banco, tendo coisas modernas, telefone novo, estão ali tentando ainda se conectar. Então, quando a gente se acha com 35 anos no Brasil velho, que você vê que os velhinhos aqui tem 95, ainda dirige, ainda estão ativos e tudo, lógico que tem uma grande diferença. E só para quem vive aqui, que entende da cultura, porque essa menina que foi fazer essa pergunta sobre 35 anos, as pessoas, ah, meu Deus, como é que você pode dizer uma besteira dessa? Mas eu entendo, né, que no Brasil, chega uma certa idade, as pessoas já estão se sentindo muito preocupadas com aparência e aqui também, lógico, mas não tanto, tá bom? Então, se você tem força para recomeçar, se você tem garra, se você tem também ali as qualificações, porque você vai estar ali competindo com todos os outros. Você não vai ter nem as vantagens, né? Você também não vai ter, assim, as desvantagens. Você vai precisar estar com todo mundo ali e ser o melhor no que você faz naquele momento. Então, se você já tem o inglês, se você tem a documentação e se você tem alguma qualificação, você vai conseguir emprego e você vai conseguir recomeçar ali naqueles critérios, né? Que é dividir espaço com todo mundo, que é ali, de repente, se acordar de madrugada, dormir muito mais tarde, trabalhar os sábados e os domingos, porque para todos nós a vida aqui, ela é a mesma. Não importa se você tem 20 anos ou que você tem 70 anos, você vai ter que trabalhar, trabalhar muito para bancar a sua vida e curtir como todas as outras pessoas, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você se interessa nesse tipo de assunto, me deixa uma mensagem aí que depois eu me aprofundo um pouquinho mais, tá bom? Eu nunca pensei que eu estivesse velha até as pessoas começarem a perguntar sobre esse tipo de assunto. Inclusive, aqui não existe nem a palavra coroa, porque 40 anos aqui está muito novo. Então, vamos lá, ser feliz, pouco importa sua idade, tendo disposição e garra, você pode recomeçar em qualquer lugar do mundo.